Vem pro papo, leguinha! Dizer preparar o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do bebê, deixa o ritmo no verão Tô lançando a modinha, tá logo de produção Eu tô lançando a modinha, tá com oi! Tô dando mudada, mudada no chão Tô dando mudada, mudada no chão Tô dando mudada, mudada no chão Tô dando mudada, oi! Tô dando mudada, mudada no chão Tô dando mudada, tá logo de produção Tô dando mudada, mudada no chão Tô dando mudada, vai! Tô dando mudada, mudada no chão 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 Quem gostou faz o que? Bote o gelo do copo, o uísque no gelo e a loucura lá veste Porque o reggae tá bombando, a mulher tá embolando e o clima atacante Quem gostaria de bubucar de reggae tem que ser pão Comeando, o reggae começa tarde, o que é intervalo e termina Cedo, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo É cedo, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo Bote o gelo do copo, o uísque no gelo e a loucura lá veste Porque o reggae tá bombando, a mulher tá embolando e o clima atacante Só quem gostaria de bubucar de reggae tem que jogar sem pânico Com medo, o reggae começa tarde, o que é intervalo e termina Cedo, 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 cedo É cedo, 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 é cedo Cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo Beba, 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 beba Ai, repressão Eu tô com sede de 51 Se você me abusar Eu vou beber mais um naviar Eu tô com sede de 51 Simbora, posso ver, beba, beba Eu vou beber pra sorrir Eu vou beber pra sorrir Eu vou beber pra caraca Até um dia amanhecer Eu vou beber pra sorrir Eu vou beber pra sorrir Eu vou beber pra caraca E as nove da senhora vai Beba, 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 beba Alô, posso? Beba, beba, beba Beba, 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 beba Oi! Oi! Vai com a chão, churá! Oi! Oi! Vem com a chão, churá da minha Eu tô com sede de 51 Se você me abusar Eu vou beber pra caraca Eu tô com aloclês de divulgações Se você me abusar Eu vou beber pra sorrir Eu vou beber pra sorrir Eu vou beber pra sorrir Até um dia amanhecer Eu vou beber pra sorrir Eu vou beber pra sorrir Eu vou beber pra caraca Vai, 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 vai Beba, 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 beba Oi, vai no avião Arrissom, som total qualidade Pissada da luxúria Chega lá, chega lá Por quatro poços O número para o qual você ligou Tá desligado O número para o qual você ligou Tá desligado É para informar que hoje eu não atendo Não atendo É para informar que hoje eu não atendo Não atendo Quem sabe canta, vai, vai Deixa o coci me atrena Deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena É para informar que hoje eu não, não atendo É para informar que hoje eu não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Vem, vem, RR, vem assim, ó Sobe, 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 sobe Oi O ABC, rã, rã, rã O ABC, rã, rã, rã RR tá dançando, por favor, se ligue RR esfrega, perereca, esfrega Dino de Aladim RR esfrega, RR, vai RR esfrega, 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 esfrega O que é isso, mulher? RR esfrega, esfrega, esfrega RR esfrega, esfrega, esfrega Vigodinho fininho, tô de calvinha, vai De cabelo Vigodinho fininho, tô de calvinha, vai De cabelo Bota, 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 bota nela Bota, bota, bota nessas malangas Bota, 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 bota nessas malangas Bota, bota, bota Bota Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Oi! Porra não, para não! Checa isso filha, Oi! Peço licença, meu nome é Dudu, Gugu Baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome, pisada no júriá Eu vou baludo, vou me apresentar pra tu Tá baludo, tá baludo, vai, vai Tá baludo, tá baludo, tá baludo, tá baludo, tá baludo Guilherme Romer, passei em Barcelona Usando o gol de Sotide, love e toma, toma Guilherme Romer, passei em Barcelona Usando o gol de Sotide, love e toma Toma, 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 toma 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 Toma, toma Toma, toma Toma, toma Peço licença, eu tô no posto, zero Tá baludo, tá baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é pisada no júriá Ovo baludo, vou me apresentar Tá baludo, vai Tá baludo Tá baludo, vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Usando o gol de Sotide, love e toma, toma Oi 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 É Tô começando o júriá Dona filha Ô chafada Pegue dona parda Eu pegue dona parda É Dona filha Ô chafada Eu pegue dona parda Eu pegue dona parda Se você quer Se você quer Eu dou E na minha cama eu dou Se você quer Eu dou lapada Nunca as duas eu dou lapada E ela me olha Joga lapada Joga lapada Joga lapada Eu pegue dona parda Eu pegue dona parda Eu pego você Joga lapada Eu pegue dona parda Eu pegue dona parda Joga lapada Joga lapada Ai, Resson Joga lapada 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 No riacho eu dou, e na cozinha eu dou Se você quer eu dou lapada, no quarto eu dou lapada E ela virá, ôi Joga a rabada, joga a rabada, joga a rabada Pegue e dou lapada, eu pegue e dou lapada Joga a rabada, joga a rabada, joga a rabada Eu pegue e dou lapada, eu pegue e dou lapada Joga a rabada, eu pegue e dou lapada A novião é na frente, empilhando o rabatão Na mãozinha na cabeça, na vinha, na frente do paredão O chico, chico bem graçosa, você vai se amarrar Essa é o rito do velhão, filha, que agora tu vai dançar Desce o litrão na mão A novi do paredão Desce o litrão na mão A novi do paredão Desce o litrão na mão A novi do paredão Desce o litrão na mão Desce o litrão 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 na mão A novi do paredão Desce o litrão na mão A novi do paredão Olha o vinho, vai na frente, vai Na frente do páscoo, vai Coloca a mocinha na cabeça, vai Hoje eu consigo pegar a chosa Você vai se amarra Eu sou o fim de novo, era um é isso Desce um litrão na mão Seu pedido paredão Desce um litrão na mão Desce um litrão Desce um litrão Na mão, tá vindo o paredão Tá escuridão na mão Tá vindo o paredão Tá escuridão Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois A luta de condições Deixe de onda Pipi da rabeta, velha Na cama redunda A gente se agenta Deixe de onda Pipi da rabeta, filha velha E aí, amor, pode pão 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 Aham, 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 aham Aham, 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 aham Aham, 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 aham Aham, aham, aham Olha comigo, bebê, be! Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Baila comigo, bebê R, R, bígia Oi Eu, você, nós dois Quem sabe canta Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Aham, aham, aham Oi Aham, aham, aham Oi Oi, bebê Eu falei pra você ficar na sua filha Oh, quando eu cheguei na balada Dei de cara com a novinha Mecote exclusivo Com a cara bicutinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Não quero me parar Rapeta imitada Rapeta imitada Mas que bumbo gostoso E da minha descarada Rapeta imitada Rapeta imitada Rapeta imitada Mas que bumbo gostoso E não vira se vai Olha, rapeta limitada Rapeta limitada Mas que bumbo gostoso E não vira descarada Rapeta limitada Rapeta limitada Mas que bumbo gostoso Vai, 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 vai E aí, filha Chega pra Caramá Vamos lá de poços Quando eu cheguei na balada Dei de cara com a novinha Dei corte exclusivo Com uma cara bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Olha, rapeta limitada Rapeta limitada Mas que bumbo gostoso E não vira Olha, rapeta limitada Mas que bumbo gostoso E não... Ai, mexe, mexe, vai Olha, rapeta 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 limitada Mas que bumbo gostoso E não vira descarada Rapeta limitada Mas que bumbo gostoso Mas que bumbo gostoso Mas que bumbo gostoso E não vira descarada Rapeta limitada Mas que bumbo gostoso E não vira descarada E não vira descarada Bora, bebê Eu fui na pilha da batida Tô sendo explorado no rodízio Na maré assim, ó As quegras voltaram a faquistão Parece um filme Mas elas já habitam E não viram O ar de razão Me fala dessas loucas Um bando de penequida Oh, mozão, socorro Galinha, pitaquia Tá arrojando Oh, oh, me resgata Por favor Juro, não te trair A caminha me segue Oh, mozão, socorro Ela estou me passando A fazer amor gostoso Oh, oh, oh Me resgata Por favor Alô, Mauri A caminha me segue Essa Alô, cabinha pitadinha E dançar pra cantar Pra rebolar Uai Caí na besteira Foi na pilha da batida Tô sendo explorado no rodízio Na maré assim, ó As quegras voltaram Parece um filme Mas elas já me tomaram A chefe delas é essa, Camila Mozão, me salva Dessas loucas Um bando de penequida Oh, mozão, socorro Ela estou me passando A fazer amor gostoso Oh, oh, oh Me resgata Por favor Juro, não te trair Vê, vê, vê Oh, mozão, socorro Ela estou me passando A fazer amor gostoso É Oh, oh, oh Me resgata Por favor Eu tô no povoado Poços E a caminha me segue Vou virar Vamos, vamos, vamos É o sucesso Sou melhor pra fazer o trabalho desarrumado Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar Eu vou com o bigode e o pininho todo na pegada, cabelinho na régua Tu vai se dar, você tá paredeca, tu vai se dar, você tá paredeca Tu vai se dar, você tá, tu vai se travesse Eu tô com o bigode e o pininho todo na pegada, cabelinho Tu vai se dar, você tá paredeca, tu vai se dar, você tá paredeca Tu vai se dar, você tá paredeca, tu vai Aê, isso, você é o mais sábio da região Eu sou melhor pra fazer o trabalho desarrumado Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Eu sou melhor pra fazer o trabalho desarrumado Eu vou com o bigode e o pininho todo na pegada, cabelinho na régua Tu vai se dar, você tá paredeca, tu vai se dar, você tá paredeca Tu vai se dar, você tá paredeca, tu vai se dar, você tá paredeca Bailha comigo, velho Tu você tá, você tá ferareca Tu você tá ferareca Bailha comigo, bebê Vem pro papo e na guia Eu chamei ela, vai Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Já se declara de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu... Você não falou que era santa Mas a paixão era santa Que não deu pra perceber Reclamou, filma Você jura eu não me errava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, mesmo... Mesmo tu... Mesmo tu sendo só minha filha Bailha com a pisada Não jura, filha Não se existe procura Resolvi, vou te deixar Veja só o que você fez E assim declara de vez Bandida, vou sair... Bandida, vou sair da sua vida Alô, filha e viola Os homens das Arábia Mas a paixão era santa Que não deu pra perceber Que não deu pra perceber Enquanto o coração que desejava Você jura eu não me errava Só queria, só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão... Tão linda, vida Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Oi! E aí partichesive E aí E aí E aí Obrigado.